Bom amiga, hoje está uma tarde hora pra pensar o som do piseiro. O que vocês acham? Maravilhoso! Ótimo! Bonito! Só o som agora! Olha o que vem ali! Maravilha! Maravilha! E aí, turma boa! E aí, Marcinho, onde é que vai ser o piseiro? Eu acho que eu não ganho pra terminar o sábado e o som do piseiro. Bom demais! Rapaz, a gente está indo tocar o piseiro agora. Vocês querem ir com a gente, não? Vamos embora! Vamos embora, tá na hora do piseiro, bora! E a gente vamos de quem? Ó a carroça ali, ó! Para, 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 para! Desce! Tô aqui, meu padrão. Tô com as peras aqui fluviando. Por quê? Você não tá entendendo, não. Tô dando pra dançar o piseiro. Eu vou sentar, imagina eu. Vou chupir aqui da mina ali, ó! Os paredão! Banda Farra Vipê! O som dos paredões! Isso é Farra Vipê! É pra tocar nos paredões! Mas? Chama do piseiro! Chama do piseiro! Festa no piseiro e agora, na hora... Não tem hora pra acabar, ao som do piseiro que o povo quer dançar, a dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo. Chama do piseiro e as novinha vão descendo. Está no interior, não tem hora pra acabar O som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descendo E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar, aumenta o som do paredão Que o piseiro começou O farra-vip chegou e liga o som do paredão Bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar, aumenta o som do paredão Que o piseiro começou O farra-vip chegou Chama no piseiro É pra levantar a poeira Balança Chama no solinho Festa no interior, não tem hora pra acabar Ao som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descendo Está no interior, não tem hora pra acabar Ao som do piseiro que o povo quer dançar A dancinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e as novinhas vão descendo E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar Aumenta o som do paredão que o piseiro começou A farra-vip chegou E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar Aumenta o som do piseiro pra tocar Aumenta o som do paredão que o piseiro começou E liga o som do piseiro pra tocar Até a poeira levantar Aumenta o som do paredão que o piseiro começou A farra-vip chegou E liga o som do paredão, bota o piseiro pra tocar Até a poeira levantar Aumenta o som do paredão que o piseiro começou A farra-vip chegou É pra levantar É pra levantar Isso é farra-vip Chama no solinho Olha o piseiro aí Tchau